Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo em um cabelo virgem de alisamento, porém tem coloração, tá bom? Cabelo resistente, cabelo grosso, vou fazer uma selagem e você seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, viu? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, me segue no Instagram, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu estou respondendo todo mundo, tentando, pelo menos, né? A gente tenta. No vídeo de hoje eu vou fazer a selagem térmica da H-Beaut, que é a Perfect Lise, é um alisamento muito bom, gente, muito bom, o link dele tá aqui na descrição do vídeo. Pense em um produtinho bom, demais, demais, demais. Tem passo um e passo dois, tá? Não é passo único. E aí vou mostrar pra vocês o cabelo e ensinar todo o passo a passo, tá bom? Ó, gente, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês, que eu tenho ouvido bastante e a gente precisa conversar. Vejo muita de minhas seguidoras lá no Instagram comentando comigo que tem pessoas que falam que não dá pra viver de alisamento, que alisamento não dá dinheiro, que o que dá dinheiro é fazer loiro, fazer luzes. Nas lives que eu estou fazendo na semana, toda segunda-feira, gente, é de lei, acho que já tem uns três anos isso, toda segunda-feira tem live aqui no YouTube e no Instagram. Antes eu fazia só aqui no YouTube, mas eu senti muita necessidade do pessoal do Instagram, então comecei a fazer nos dois. Ó, deixa eu deslocar pra vocês. Gente, quem decide o seu futuro é você. Se as pessoas dizem que alisamento não dá futuro, não dá certo, que pra você ganhar dinheiro com salão, você tem que fazer mechas e você não sabe fazer, não deixe que bote isso em sua cabeça, não. Então, nas lives que eu estou fazendo, eu estou mostrando alguns cabelos que eu faço e os valores que eu cobro. Gente, pra você saber disso, você precisa estar nas lives, tá? Por quê? Porque tem clientes que assistem os vídeos aqui no meio da família e não quer que as pessoas saibam quanto ela gasta no salão. Então, não posso deixar gravado aqui quanto é que a cliente gastou, tá? Por favor, respeitem. Porém, as lives, as clientes não assistem, tá? Mesmo que fique salvo, elas não assistem. Porque eu sentada na frente da câmera, conversando, então elas não vão assistir. Mas os vídeos onde eu faço o cabelo delas, elas assistem. Então, não posso tratar de valores aqui, tá bom? Tudo bem. Então, participem das lives pra vocês saberem quanto é que um cabelo vale e como você estipula esse valor e como você cobrar. Porque, gente, eu tenho conversado com as meninas no Instagram e aqui no YouTube, nas lives, e eu tô vendo gente me dizer que faz alisamento de 50 reais, de 70 reais, porque tem outras profissionais na mesma cidade cobrando esse valor, no mesmo bairro, cobrando esse valor. E pra você não ficar pra trás, tá cobrando o mesmo valor, você tá pagando pra trabalhar. Fique bem ciente disso. Porque se outras pessoas cobram, elas podem usar o mesmo produto que você, elas podem usar a mesma chapinha que você, o mesmo secador que você, mas você não pode cobrar o mesmo valor que ela, porque você entrega um resultado diferente. Independente de qualquer coisa, o seu resultado não é igual de ninguém. Nem que seja só o momento ali com você, a conversa que você tem com o seu cliente, tudo isso é um diferencial. Tenha diferencial pra que você não precise baixar o seu valor, que vocês sabem que tudo isso custa caro. Aí as meninas falaram pra mim, Ah, Glorinha, mas na crise, na crise que a gente tá vivendo, as coisas estão complicadas, as pessoas não têm dinheiro pra pagar. Mas vocês repararam que na crise que tá acontecendo, os produtos ficam mais caros, se não ficou pra vocês, ficou pra mim. Tinha progressiva de eu pagar o valor de 230 antes e agora foi pra 380. Eu tô falando pra vocês que é a realidade que a gente tá vivendo aqui, pelo menos aqui na minha região. Teve meninas que falaram comigo que tem produto que aqui na minha região tá de 140 e pra elas, onde elas moram, tá de 500 reais. Ou seja, aumentou. Isso, gente, é porque assim, tem produtos que é de representante que muda, tá? O representante é quem diz o valor que tá vendendo. Então, a gente não pode, eu não posso dizer assim a ela, Ah, mulher, compra do meu representante que é 104. Não posso, porque as marcas não liberam, tá? Tem limites, tá? É porque, acho que vocês entendem o que eu tô falando. Tem limitações. Produtos que é exclusivo de salão tem limitações. O preço que é aqui, se na sua região tem representante, você não pode comprar dos meus representantes. É mais ou menos isso. Ou seja, produtos aumentaram o valor. E como é que você vai trabalhar? Eu sei que tá complicado, que tá em crise, só que tá difícil pra gente também. O que não pode acontecer é você pagar pra trabalhar. Você sabe quanto custa o seu esforço, você sabe quanto custa o seu trabalho, você não pode abrir mão disso, tá bom? Tem que saber cobrar os valores e mostrar pra sua cliente o motivo que ela está pagando aquilo. Gente, se especializar em uma área, como nós somos especialistas na área da beleza, tem muitas coisas envolvidas dentro disso que vai além de fazer cabelo. E você só vai conseguir fazer isso quando você entender, sabe? Você só vai conseguir cobrar um valor certo pra sua cliente quando você entender que você merece aquilo. Oxe, eu vou cobrar isso porque eu mereço. Ah, eu vou fazer esse procedimento aqui nesse cabelo. Eu tenho certeza que eu vou entregar um ótimo resultado à minha cliente. Ou seja, você tem que se posicionar. Eu sei que o início do vídeo todinho eu passei só explicando. Eu não tô falando do procedimento do cabelo ainda, mas vocês sabem que eu vou explicar. Mas eu quero que vocês tirem isso da mente de vocês. Esse negócio, eu vou cobrar pouco porque fulano cobrou pouco e se eu não cobrar eu não vou ter cliente de jeito nenhum. Ela vai tomar minhas clientes. Não faça isso, não. Porque você só se despreza. Você tá simplesmente se desvalorizando. Não tá dando valor à profissão tão linda que você se formou. A área incrível que você consegue transformar vidas. Ou seja, se você sabe que é capaz, se você sabe que merece aquilo ali, você cobre, tá? Ah, Glorinha, mas eu acho que eu mereço 50 reais. Minha progressiva é 50 reais porque eu acho que é o que eu mereço. Tudo bem. Se você quer cobrar, cobre, tá? Se você ganha de graça as progressivas, porque não existe progressiva de 50 reais. Se você ganha de graça e você acha que é bom cobrar esse valor, cobre. 70 reais? Cobre. Mas não cobre porque tem outra pessoa cobrando esse preço e você não quer ficar atrás, tá? Faça porque você quer e não porque... Ah, Glorinha, mas tá difícil. Eu quero fazer isso pra ajudar minhas clientes. Ótimo. Faça, mas não faça porque as outras pessoas estão fazendo e você não quer ficar pra trás, tá bom? Eu só quero dizer isso pra vocês. Eu não estou aqui pra dizer cobrem tanto, cobrem caro, gente. Cobrem 500, cobrem 600 reais. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu cobro, tá? Tem valores que eu cobro. Não estou dizendo que é pra vocês cobrarem. Mas eu sei quanto custa passar 3, 4 horas em pé sem sentar nenhum minuto. Teve até uma seguidora que me perguntou o que é que você faz enquanto o produto está agindo. Eu fico do lado da cliente. Do lado não, literalmente. Mas eu não saio do salão. É dentro da minha casa praticamente, o salão, né? Que é na garagem. Mas eu não arredo o pé. Por quê? Porque ela está pagando pela minha atenção. Ela está pagando pelo meu ventilador que está ali ventilando. Ela está pagando pela minha conversa e pelo meu ouvido de ouvir ela. Então, eu fico ali. Ou seja, isso se chama agregar valores. Eu posso não dizer à cliente, não, mulher, você vai pagar 300 reais porque eu vou ouvir agora a história de você com a sua família. Não, não vou dizer isso à cliente. Mas eu digo pra mim mesma. Eu, Glorinha, eu vou cobrar tanto. Por quê? Porque eu estou aqui ao invés de eu estar com a minha família. Eu estou servindo a minha cliente ao invés de eu estar cuidando da minha vida. Entendeu? Eu estou absorvendo os problemas dela. Eu estou ouvindo. Eu estou dando atenção. Ou seja, você precisa valorizar tudo o que você faz. Ah, não, Glorinha, não. Eu não vou cobrar pelo ouvir a cliente, não. Porque, não. Não tem nada a ver, não. Isso aí, não. Eu ouço de graça, mas tem problema, não. Não tem problema. Você é quem sabe. Porém, eu faço isso porque eu sei quanto custa. Gente, tudo, tudo que você faz dentro de um salão pra sua cliente custa, tá? Você é dona de um salão, você é dona de um espaço, você é dona de uma empresa. Ou seja, você é a empresa. Então, saiba cobrar seus valores. Eu só realmente vim explicar isso pra vocês porque tô sentindo que vocês estão muito necessitadas nessa área. Mas vamos lá, pro passo a passo do cabelo, que ainda falta muita coisa, tá? Em primeiro lugar, gente, analisei o cabelo. Ele é um cabelo cheio e muito cacheado. O que que acontece? A cliente já tava viciada em pranchar o cabelo. Que se vocês repararem, tem partes que estão sem definições, mas ela não tem alisamento. Ela é minha cliente há muito tempo. O que que acontece? Ela vem no meu salão, ela vinha, né, no meu salão antes. E fazia uma escova e chapinha e ficava retocando essa chapinha em casa. Ou seja, tirando a definição do cabelo. Conversamos e ela resolveu alisar porque ela sabia que era o que ela queria. Cabelo alisado. Porém, ela tem coloração preta no cabelo e o produto que eu estou usando nela é ácido. Não tem formol. Então, o que que acontece? Todo produto ácido, ele desbota, tá, gente? Ele, quando é aquecido, ele desbota o cabelo. Então, saiba ali explicar pra sua cliente qual o próximo procedimento que tem por daí. Porque vocês sabem que ela vai ter que dar um tempo. Não pode colorir no mesmo dia. E quando ela for colorir, ela não vai poder usar amônia. Ah, Glorinha, mas eu faço no meu cabelo. Já tem anos e não deu errado. Tudo bem. O problema é a longo prazo. Se não deu errado ainda, que bom pra você. Porém, eu não aconselho minhas clientes a fazerem isso. Ok? E aí, fizemos a análise, optei por fazer esse produtinho no cabelo dela, porque eu tô gostando muito de usar ele aqui no meu salão. Ele é muito bom. Aí, lavei o cabelo dela, bem lavadinho. O procedimento tem que ser feito direitinho, gente, pra poder você ter alisamento. Tem que saber fazer direito. Lavei o cabelo com o shampoo, passo 1, depois de lavado. Sequei bem esse cabelo. Depois de seco, eu venho aplicando o produto, mexa por mexa, do jeito que vocês viram no início. Feito isso, deixei o tempo de ação do produto, que foi em 50 minutinhos que eu deixei a agenda esse cabelo. Depois do tempo de ação, eu volto pro lavatório, tiro todo o produto. A marca fala assim, gente, a embalagem tá dizendo, retira o excesso do produto, mas eu tiro todo. Desde a primeira vez que eu usei esse produtinho, que eu tiro todo. Tirei todo o produto. E aí, quando eu tiro esse produto, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Não só desse vídeo, mas em todos os outros que eu digo. Gente, voltei pro lavatório, tirei todo o produto, eu tiro só com água. Eu não fiz a lavagem nele, eu não vou lavar de novo. Tem casos que eu faço isso, e quando eu faço, eu explico, tá? É só vocês prestarem atenção no vídeo. Pronto. Depois que eu tiro todo o produto, eu venho e faço a escova. E como eu falei, tá? Escutem, eu falei o quê? Que eu vou pro lavatório, tiro todo o produto com água e venho e faço a escova. Eu falei que eu passo protetor térmico? Não. Por quê? Porque eu não passo, tá? Então, porque depois quando eu falo isso, vocês me perguntam, mas você passou o quê? Se eu não falei, gente, eu não passei nada, tá? Então, eu não passo nada, eu tiro todo o produto só com água e venho fazendo a escova e a chapinha. Usei o secador da Lise Extreme, tô usando a chapinha também da Lise Extreme na temperatura máxima. Glorinha, mas essa chapinha na temperatura máxima quebra. Não, quem quebra o cabelo é você, quando não sabe usar ela. Eu já falei pra vocês, essa chapinha é muito boa, é uma das melhores que eu já usei. E eu uso ela na máxima quando eu vejo necessidade e nunca danifiquei cabelo de cliente nenhuma minha. É um cabelo resistente, vejo necessidade de usar ela na máxima, então eu uso. Saiba manusear a chapinha, tenha intimidade com ela, porque se você não souber, vai dar problema. E a culpa é sua, tá, gente? Não digam que a chapinha quebra cabelo, porque ela não se liga sozinha, ela não se aquece sozinha. Se você não apertar no botão, ela não vai pro cabelo também sozinha, então você precisa aprender. Não joguem a responsabilidade em outras coisas, quando você precisa aprender a usar, viu? Aí tudo bem, venho com a chapinha passando, mexa por mexa. Precisa aprender quantas passadas a chapinha precisa passar, precisam, tá? Não fiquem contando quantas vezes você tem que passar a chapinha ou quantas vezes eu passo, porque eu olho e eu identifico quando o cabelo já tá bom de passar a chapinha, viu? No meu curso online eu ensinei isso, tá bom, gente? E pra quem ainda não sabe, eu abri a Turma C e tá cheia de premiações. Gente, tem muita premiação pra Turma C, sorteios incríveis, se você ainda não se inscreveu, gente, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá muito bom. É muito bom, rapaz, vou dizer uma coisa, você participar de um curso, ganhar produto pra poder começar a trabalhar, ganhar, viu? Sem custinho, nem freta, as meninas não pagam. E ainda concorrer a sorteios. Que escola de curso faz isso? Eu já formei duas turmas e tô ansiosíssima pra formar mais uma, que vai ser maravilhoso. Aí pronto, gente, venho pranchando do jeitinho que vocês estão vendo. Depois de pranchar todo o cabelo, como prometido, eu me comprometi com você, perdi toda vez, molhar pra vocês verem o resultado que estou fazendo, viu? Porque se eu disser, eu faço. Depois que eu prancho todo o cabelo, eu espero aí em torno de uns 20 minutinhos, a cliente tá na frente de um secador. Às vezes, gente, quando tem outra cliente no salão esperando, ou quando chega mais alguma cliente, eu já escovo o cabelo de outra cliente enquanto dessa daí tá esfriando. Eu preciso que o cabelo da cliente esfrie, esfrie bem direitinho. Depois que a cabeça da cliente esfria, aí eu volto com ela pro lavatório. Aí, prestem atenção. Eu não tirei o produto pra poder fazer o procedimento? Tirei. Então, eu vou fazer o que agora? Eu volto pro lavatório e só molho o cabelo da cliente pra mostrar o resultado pra vocês. É lindo, né? É lindo pra cara de vocês. Eu molhar o cabelo da cliente de novo. Não, em primeiro lugar, gente, é porque eu preciso também mostrar pra cliente o resultado do cabelo. Mas, o real motivo mesmo é pra mostrar pra vocês que essa cliente aí, ela já me conhece há muito tempo, ela é minha cliente há muito tempo, ela não queria molhar o cabelo. Ela queria ir com ele pranchadinho pra casa, porque eu já aliso o cabelo das duas irmãs dela e ela sabe como é que vai ficar o resultado. Porém, eu disse, não, vou ter que molhar. E aí, molhei pra mostrar o resultado pra vocês e também pra ela. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu só molho o cabelo, tá? Eu só venho com água, molho o cabelo e não lavo mais. Observem, se você fizer um procedimento e pranchar com 100% do produto, você vai precisar lavar o cabelo com shampoo de novo depois da chapinha. Se você tirar o produto 100% como eu fiz, você não lava mais, porque já foi lavado com antiresídea. Então, o que é que eu faço? Eu molho bem o cabelo e venho passando um tratamento. Só isso que eu faço, tá, gente? Molho bem o cabelo e passo um tratamento ali, um tratamento que eu tenha da mesma marca, pra poder ficar bem brilhoso o cabelo, ficar com o resultado bem bonitinho. E é isso que eu faço. Glorinha, posso mandar minha cliente pra casa? Pode. Se você não pranchou com o produto, pode. Mas, gente, eu gosto de fazer isso também por um motivo. Se essa cliente amassar esse cabelo em casa, ela vai dizer pra ela que não alisou. E você consegue identificar um cabelo que tá liso, amassado, ou um cabelo que cacheou, ou que não alisou direito. Você consegue identificar. Porque se você não conseguir, é melhor que você lave no dia. Lave, lave não, mole. Vocês entenderam, né? É melhor que você mole no dia, pra tanto você ver o resultado, quanto você mostrar pra ela. Porque se você deixar ela ir pra casa, e ela amassar esse cabelo, e você não souber identificar, é muito importante isso. Porque existe, tá? Existem clientes que amassam o cabelo, e dizem, mulher, meu cabelo eu lavei e cacheou. Até na hora que ela molha, tá? Quando ela molha, se ela amassar ele, enquanto estiver molhado, ele pode ficar com aquela marcação feia, e ela dizer pra você que o cabelo cacheou, e você vai lá e tome o produto de novo. Ou seja, vale a pena, viu? Você pegar, tirar um tempinho ali, e dizer, não, vamos molhar logo, vamos molhar logo o resultado. Mas sele bem. Sele bem esse cabelo, pra que ele não volte a cachear quando você molhar. Olhem aí o resultado desse cabelo pranchado, porque eu não queria ir embora com o cabelo, não queria molhar o cabelo, ela queria ir embora com o cabelo coisado mesmo, alisado, pranchado. Olhem aí que partes desbotou, não ficou muito desbotado não, saiu um pouquinho da cor da coloração, tanto que ela não pintou mais o cabelo, até agora ela não pintou. Mas a cor ficou boa, não ficou ruim. Aí pronto, aí é ele pranchado. Aí como eu falei, voltei pro lavatório, tirei todo o produto, tirei todo o produto entre aspas, gente, você sabe o que é que eu tô falando, né? E aí, olha como foi que ele ficou. Ficou um resultado muito bom, ficou muito liso, gente. Lembrem do antes, de como era esse cabelo, e olha como ele ficou. Não fica nenhuma parte, vocês estão vendo, ó, as partes que eu pego com a mão e seguro, quando a gente solta, ele já amassa, por quê? Acabou de transformar a fibra, então precisa se ligar nessas coisas. Aí agora eu venho só com o secador, secando o cabelo dela, e ainda assim ficou muito liso, ficou muito bonito. Se preocupem em cada detalhe, gente, faça tudo direitinho, pra que a cliente não volte a dizer a você que o cabelo com duas semanas voltou a cachear. Tudo isso é cuidado que você precisa ter, porque se você falhar nesse alisamento, sua cliente pode não confiar mais em voltar a fazer o procedimento novo com você, porque ela pensa, se ela não souber alisar a primeira vez, o que ela vai saber agora? Então não perca a confiança dos seus clientes não, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, com qualquer dica que eu dei, eu sei que eu começo a falar de uma coisa, depois eu termino falando de outra, mas vocês tenham paciência com eu, porque é assim mesmo, né? Um dia a gente se apruma. Aí olhem só, gente, como fica lindo o cabelo, só seco, ficou muito brilhoso, fica soltinho, e aí eu vou dormir tranquila, sabendo que eu alisei o cabelo da minha cliente, que não ficou nenhuma marcação, nenhuma ondulação, ela também viu, e aí depois, se ela amassar esse cabelo e disser pra mim, Glória, meu cabelo tá com uma marca que eu olho, identifico que tá amassado, aí eu vou e lembro a ela, lembra que eu te falei que não podia fazer isso, daí eu tiro toda a responsabilidade de minhas costas, que aí quando você informa, quando você avisa, e mesmo assim a cliente erra, não mais responsabilidade tua, tá bom? Então pronto, finalizei o cabelo, sequei todinho, olha aí como ficou o resultado, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram, e esse foi o resultado final, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?